Música Eu não vou conseguir ver quem está aqui Música Agora eu tenho Música Música E eu tenho Música Música Em mim Música Olha o Música Ai Música 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 Tá meio tenso aí Nossa Do um, sul Do outro eu não vi, um pouco A bruxa lá atrás Meu microfone ainda tá ruim Não, não, agora tá dando pra eu te ouvir Foco da ruína aí Genta Genta De novo Para o cast, vai pro canto Botaram bem no meio ali Toda praia tá tendo essa poça no meio Manda o Marlo, tá aí Marlo? É Manda o Revo, né Mas eu acho que o Marlo morreu lá dentro Cara, porque não foi lá dentro não Vou procurar você já Não, já me mandou já Tem um que vai tomar ruína lá E que vai abraçar a gente pra tomar ruína Vamos ver isso Grudou Sai, 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 sai Toque da ruína em 5 segundos Vai sair agora Power, Bivias e... Kiki Tô entrando, hein Ó, não esquece de sair aí Gente Principal isso Só que dá ruína em 2 segundos Viu Over, Bivias e Volf Nossa, já tá bem zoneado já o coisa, hein Ataque da ruína Três, dois, um Vai sair E aí, aconteceu o que é agora? O fato da ruína em meio segundo Saiu Faga o Power Astor Pronto Puta merda Detona esse Zad aí Dá um rezo Nosso troco BL BL Osso troco Osso troco Não fica sem o BL Astor Uhum Só dá pro boost Eu mandei Pô Eu mandei Ele é esperto para andar lá. Acabou, sai. A ruína vai vir em 5 segundos. Aí perto que ele já tá com 30, hein. Daqui a pouco ele tá chocado ele ter outro negócio. Sai de perto, Instruction, sai de perto, Instruction. E... Prama. Clássimo. Junta, junta. Enfim, eu tava bem longe de você. Pode, grande. Ô, Kugenta e mini. Miang. Ela ia falar, mas ia falar. Para de castar e vai pro cantinho. Sobe um CD de Hill aí pra segurar o pessoal. Min, 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 min. Foi pra dentro do bicho. Over, Nick e... E eu. E eu. E eu. Enfim, ele não é, pô. E aí, junta no Doom. Cuidado aí. Quase que eu tenho ali. Pai, pai. Prango, Kitty e Bips. Mas vai dar pra mim estacar aí com vocês. Pode ser desde Hill. Rápido, 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 rápido. Está com o meu power. Pega uma bruxa. Tem bruxa up. Uma. Viu numa puta. Ao toque da ruína. Vai sair quatro, três, dois, um. Tá bom, gente. Dá pra sair já. Matizade. Medrinha de lock aí. Não tem mais onda agora, hein. Junta, junta. Medrinha de Hill. Pode ser medrinha de Hill. Pá, psa. Vai sair. Calma aí. Ia sair aquela hora, cedridão. Não dá mais nada. Tem resto? Não. Vai sair em alguns segundos. Se tiver, já manda. Tá 14%. Manda no DPS. Usa tudo que tiver aí pra gente abc ele. O mapa. Pre-watch. Watch. Pré-watch já foi no lanche. Vamos lá, galera. Tem uns um. Esforça tudo agora. 6% Vamos lá, vamos lá. Mais um pouco. Vamos executivo. 3%. Mas continua mecânica. Esquece o toque da ruína em quatro segundos. 3, 2, 3. Porra, que hora pra ele me comer? 1. No bom sentido, cara. Vai cair não, essa merda, porra. É? Tá aqui, pra mim. 3.